Olha só, agora no programa eu tenho o prazer de conversar com o atleta de jiu-jitsu Eduardo Miglioli, que está prestes a ir a Dubai disputar o Campeonato Mundial da Modalidade. Boa tarde, seja bem-vindo! Muito obrigado, boa tarde Gisele, boa tarde o pessoal que está nos acompanhando, né? É um prazer enorme estar aqui, espero poder contribuir aí com o programa e oferecer uma entrevista bacana. Com certeza, o bate-papo vai ser ótimo, e eu já começo quebrando o protocolo, porque hoje é aniversário dele, eu soube, parabéns! Obrigado! Ai, demais, 44 anos, eu já te entreguei a tua idade também. Ô Duda, mas parabéns, viu, já conheço você há muito tempo, né, sei da sua carreira aí no jiu-jitsu, sua luta, então parabéns, luta literalmente, né, dentro e também fora, né, porque começou. Mas antes de a gente falar um pouquinho da sua trajetória, eu queria saber dessa competição. Qual o peso dessa competição nos Emirados Árabes? Então, eu vou lutar na categoria até 77 quilos, eu preciso ainda baixar mais 7 quilos para chegar nela, mas está tudo dentro do cronograma aí, e o evento é mais uma etapa, mas não uma etapa, né, o Campeonato Mundial 2022 agora, e disputado em Abu Dhabi. Esse é a primeira vez que eu vou disputar esse Campeonato Mundial lá, eu já lutei vários outros mundiais de outras confederações, da IBJJF, por exemplo, que é realizado em Vegas. Esse de Vegas eu já lutei várias vezes, inclusive eu tenho 5 pódios, 4 pódios nesse evento, só que todos de terceiro lugar. E tem um de segundo numa outra confederação também, mas estamos aí na busca desse título aí, que já faz tanto tempo que a gente corre atrás, e é resistência, né, vamos lá. É luta, é luta. Qualquer hora chega. Como é que é? Eu acho que a mulherada que está vendo o Duda aqui, essa baita entrevista de inspiração, né, gente? Porque a gente tem que valorizar os nossos artistas, os nossos atletas, você sabe que você assiste aqui no Ver Mais. Como é que é perder 7 quilos em um mês, por favor? Porque o Campeonato é agora, em novembro, né? É em novembro, eu viajo dia 11 de novembro, luto dia 15, 16 e retorno dia 18. Aí fecha a boca e exercício. É, eu me conheço muito, né, são 28 anos de estrada aí dentro do Jiu-Jitsu, dentro da arte marcial, então eu já me conheço um pouco. Então eu dou, agora nas duas, três semanas que antecedem aí o evento, eu dou uma baixada um pouco no carboidrato, diminuo um pouco a alimentação, e vou chegando num peso que seja tranquilo pra mim, pra um dia antes da pesagem, tirar ali mais uns 2, 3 quilos na sauna, e aí bate o peso, tem mais um dia pra recuperar, e essa confederação é boa por causa disso. A gente pesa num dia antes e luta no outro dia. Já a outra confederação não, tu pesa antes de lutar. Então em uma confederação eu luto até 77, na outra até 82. E o meu peso normal aqui em off é 84, 85. O peso influencia muito? Porque tem a técnica, né? Ele influencia quando tu pega um atleta com mais peso que tu, por exemplo. Muito mais peso, digamos assim. Hoje em dia quando equivale à técnica o peso manda muito. O peso manda muito. Agora quando é um cara, por exemplo, um faixa preto lutando com faixa branca, ele acaba, de repente, por mais que ele seja mais leve, ele ainda consegue controlar o adversário, porque ele tem mais experiência, tem mais técnica e tudo mais, né? Fala um pouquinho da história do Duda aí. O Duda falou, isso, isso, João. Duda tem cinco títulos brasileiros, quatro pódios em mundial, como ele falou, duas vezes campeão sul-americano, treina jiu-jitsu desde 1994, tem 15 anos de faixa preta, não te mate. Não tem como falar do jiu-jitsu aqui em Criciúma, na região, sem associar o teu nome, Duda. Eu tava falando pra ti antes, né? É uma grande trajetória, né? É, e no começo eu não achei, meu pai tinha restaurante na época, eu pensei que ia seguir aí os... Grandes mochilas. ...spacos deles, restaurante mochilas, isso mesmo. E o jiu-jitsu entrou na minha vida e foi acontecendo ao natural, hoje são 28 anos de treino, eu acho que 28 anos já é com... A gente acredita que já... Pode dizer assim que tem um certo bagagem, um certo respeito, vamos olhar pra empresa, uma empresa que hoje aguenta 28 anos no mercado, ela é uma empresa de conceito, né? Exatamente. Então a gente tá aí há 28 anos, tentando melhorar a vida das pessoas, porque o jiu-jitsu não é só competição, eu... Muitas pessoas me perguntam, por que que tu compete? Pô, já tá aí com 44 anos? É o que eu gosto, tá no sangue, competir pra mim é... Se eu treinar sem um objetivo de estar treinando aquilo ali, não me satisfaz muito. Mas o jiu-jitsu não é só competição, ele tem a qualidade de vida, ele tem novas amizades, ele tem disciplina, respeito, criança, trabalha equilíbrio, trabalha noção de espaço, trabalha o respeito, a disciplina, que hoje em dia, tu sabe, né? Criança pequena, às vezes eles são danadinhos, né? Eu sei. E os pais, eles... Eu não culpo os pais, porque pai é pai, eu também sou pai, e a gente quer fazer de tudo pelos filhos, mas às vezes tem que ter uma chamada de atenção ali, né? E não pode ter pena. Essa parte eu não vou contar, tá, gente? É o meu filho faz com ele. É verdade. Essa parte eu espero, daqui a pouquinho. Mas, Duda, você agora tem a sua própria escola, né? Duda Milholli, mas você começou com a franquia Grace, né? Que, na verdade, os Grace são quem popularizaram o jiu-jitsu? É isso que se fala? Ou eles criaram uma técnica brasileira? Como é que é isso? Explica pra gente. Eles são a nossa referência, né? Eu sou um cara que... Vou falar um pouquinho dessa transição, mas eu sou um cara pro Grace. Eu acredito que nós estamos... Hoje, todo mundo que trabalha com o jiu-jitsu, é porque os caras difundiram isso, e de uma forma muito bacana. Hoje, o jiu-jitsu tomou proporções que nem o próprio mestre Carlos, eu acho que talvez não imaginaria que chegasse. Mas, é... Eu sou muito pro Grace, eu sempre vou vestir a camisa deles, porque, embora eu esteja saindo, a minha saída foi uma saída, como é que eu vou dizer assim, por trabalho, por business, por querer... Hoje, com 28 anos, de estar 28 anos do lado deles, de ver o crescimento, e... Então, eu tenho um sonho de poder criar a minha própria escola, acabei criando a minha própria escola, poder ajudar as pessoas que estão mais perto de mim, os meus alunos. Então, foi uma decisão, assim, eu não tenho nada contra os Grace, muito pelo contrário, eu devo tudo a eles. Sim. E, em especial, o reconhecimento. Mas, eu também tenho um sonho de poder fazer algo a mais pelas pessoas que estão do meu lado, a gente tem um projeto bacana. E, querendo ou não, dentro da associação, a associação Grace é uma das associações do Hillian, em especial, né? É uma das que mais cresce, não só no Brasil, mas no mundo todo. E, eu também tenho um sonho, assim, de querer crescer, de querer ajudar um pouco mais as pessoas que estão comigo. E, o tempo vai dizer se isso vai dar certo ou não. Ah, mas vai, né, gente? Mas... São quantos alunos hoje, Dudé? O pós-pandemia, a gente está voltando bem, eu já tive 200 alunos, hoje a gente está em média de 160, 170. Olha aí a criançada, gente. Olha aí, eu queria falar das crianças, é muito importante, né? Como você falou, eu trabalho à disciplina, a criançada adora, né, Duda? Adora. A turma adora. A gente faz, não é só uma aula de jiu-jitsu, né? A gente faz muita interação, muita brincadeira, ensina brincando, então eles acabam se entretendo ali. O treino de criança, assim, para os pais que estão em casa que estão interessados, né? Tem várias fotos do Duda ali, fotos com a criança. tem que ter alguma condição, tipo, no sentido de que só um biotipo ou não, a criançada pode ir, como é que é? Menino, menina, todo mundo junto, idade? As nossas turmas, elas são particionadas por idade, a nossa primeira turma é para crianças de 4 e 5 anos, é o infantil 1, depois a gente vem com o infantil 2, que é a do NOA, de 6 a 9, e depois o infantil 1 mil de 10 a 13, 14, dependendo se for uma criança muito grande, ele já começa a ir para o adulto também. Então a gente particiona bem isso, deu uma cara nova para a escola, antes era tudo junto, agora separou, porque criança, cada criança gosta de brincar de uma coisa, uma criança de 4 anos não gosta de brincar do que uma de 14 gosta, então é um pouco diferente. Então depois que a gente fez essa mudança, mudou muito, e criança a gente aceita todas, porque a ideia é melhorar, e justamente essa criança que tem mais dificuldade é que a gente se empenha um pouco mais de tentar melhorar ali. Lá em casa essa parte, o meu filho sempre gostou de luta, eu achei muito legal, já conhecia o trabalho do Duda, mas o interessante é que lá em casa eu falo assim, se tu não ouviu Deus, eu vou falar para o Duda. A questão da disciplina é muito legal, e o desenvolvimento da criança. Aí Duda, tem algum contato no Instagram, alguma coisa para o pessoal te acompanhar, também acompanhar os resultados, a gente deseja boa sorte para ti, é uma inspiração, o pessoal de casa é uma inspiração. Bom, obrigado, a gente vai precisar da sorte, embora a gente treine bastante, um pouquinho de sorte é sempre importante. A gente tem os contatos no Instagram, Miliole Jiu-Jitsu, ou de repente o telefone da academia, 988-22-5731, e esses a princípio são os nossos contatos. E a nossa academia, que fica aqui do lado da BMW Nova, é só chegar lá, a gente está sempre ali, e vai receber todo mundo com... Nós vamos acompanhar, tá, Duda? E com certeza, vamos noticiar aqui, bons resultados do Duda, o Duda que é sobrinho do saudoso Miliole Neto, nosso querido, né? Temos um pezinho no estúdio, né, Gisele? É, e parabéns para ti, o Fred Gomes, da Defesa Civil, já mandou mensagem dizendo parabéns, é aluno dele, e tem uma mensagem para a gente acabar aqui, tem um telespectador que manda uma mensagem, a Clessi Beloli, ó, Clessi vizinha, saudades dessa turma, mas hoje vamos nos encontrar na festa das etnias, a Kermessi, né, Clessi? Vamos lá, povo, prestigiar a festa, beijos de Kermessi, né, Duda? A gente era quando era jovem. Gente, acabou o programa, que pena, né? Tava ótimo o papo, um beijo no coração, e amanhã, sexta-feira, espero você no mesmo horário, tá? 1h20 da tarde. Beijão, tchau, tchau. Legendas por TIAGO ANDERSON